Ela, hoje eu vou se arrumar, pode pentear o cabelo, né? Não pode. Não, o seu cabelo tem que pentear molhado, filha. É, você penteou seco e desmanchou os cachinhos. Não sei. Entendeu? Você pode botar o arquinho, se você quiser. Eu quero pentear o arquinho, mas eu vou botar o arquinho. Sai, não? Hum, hum. O que é isso? É perfume? Sim. É perfume aí, por que é perfume aí? Vai, é perfume aí. Pronto, é só um pouquinho, já foi. Tá cheirosa, tá muito cheirosa já. É perfume, tá lembra? Nossa, eu vou aqui ter que botar a minha. Tá ótimo, nossa. Bota o arquinho, fica legal. Você já passou batom? Deixa eu ver. Cadê pra mim? Tá bom o mel, chega de perfume. Já passou batom, já penteou o cabelo seco, Que não devia, né? Mas tudo bem. Já botou pulseira. Já botou sapato. Isso tudo vai pra lugar nenhum, deixa eu ver. Sapato. Olha o sapatinho dela. Chega de perfume, filha. Tá bom. Tá bom o mel. Já tá muito forte. Pronto. Deu já, mel. Outro. Mel. Outro. Tá. Agora deixa eu ficar aqui. Hum. Tá, deixa eu ver seus sapatos. Que bonito, o sapato dela rosa. Foi a minha mãe que comprou. Hum. Vou esfriar. Esse é o seu camarim? Sim. E agora você vai fazer o que? Batom. Olha, olha, o cheiro, o meu chubato tá com perfume. Hum. 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 Esse aqui tá bom de batom, né? Tá bom? Eu gosto de pular assim. Tá bom que esse aqui. Hum. Tá ótimo, tá linda, maravilhosa. Tá perfeito, tá ótimo. Precisa de mais nada, tá ótimo. Agora qual lacinho que você vai botar no cabelo? Esse, ou esse, ou esse? É. Valeu? Qual lacinho que você vai botar? Esse. É? Você consegue botar sozinha? Eu não consigo te ajudar. Um pra você. Um pra você, galerinha. E um pra mim, galerinha. Toma. Toma, galerinha. Agora ela vai botar o lacinho. Eu não sei. Mas agora eu aprendi. Eu só vou botar. Eu gostaria que eu ia botar aqui. Porque eu vou ficar bem bonitinho. Vamos botar o da galerinha também do outro lado? Sim. Depois a mamãe finaliza com o creme e esse cabelo legal. Deixa você. Não, mãe. Pronto. Depois você pode... Eu também pode ser frio e frio. Tá ótimo. Abre a sua gaveta pra gente ver o que que tem aí na sua gaveta. Tem muita coisa. O que que tem aí na gaveta, Damião? Muita coisa. Sorvete. Mas essa não é gaveta de brinquedo. É gaveta de... Maquiagem. Maquiagem. Hum. Esse jogo, ele continua assim. A gente passa o dedo aqui. Esse é do seu irmão, né? Esse quarto tá bem bagunçado. Que a gente chegou de viagem, né? Tá tudo assim ainda. Bolsas. Então fica em pé pra galerinha te ver como você ficou no... Se arrumou com a Mel. Hum. Olha como ela se arrumou pra ficar em casa. Olha, a gente pega uma bola. Depois pega uma bola e depois chuta assim. Muito bem. E aí cai a bola. Mel, olha pra cá. Manda um beijo pra galerinha. Dei seu like. Não, escreve no comentário da Maria Clara e do JP. Ela ama a Maria Clara e do JP. Beijo, galerinha. Mas a Maria Clara... A Maria Clara, ela ama pop-it. Eu também amo a pop-it igual a Maria Clara. Eu gosto... O cabelo dela... Ela é todo longo, muito, muito lindo. É, todos os cabelos são bonitos. O seu cabelo é lindo. É que você ainda não sabe arrumar ele direitinho. Mas a mamãe vai te ajudar. E a gente vai fazer outro vídeo com o seu cabelo bem finalizado. Manda um beijo pra galerinha. E dá tchau. Tchau, mamãe.